Fala aí galera, hoje continuando aqui Prototype no PC, então vamos continuar aqui o clássico E o Alex está sofrendo galera, porque a gente perdeu todos os poderes Então ele foi infectado lá pelo capitão Locolo no último vídeo, a gente enfrentou o primeiro boss do jogo no último vídeo E mano, foi meio tensa a luta, não foi muito fácil e eu não vou fazer nada extra, eu vou simplesmente ir logo para a missão principal Porque o Alex precisa recuperar os poderes, porque sem poderes não rola muito A gente estava com o poder da garra já e com o escudo, mas daqui para frente a gente vai começar a ficar mais poderoso Mas primeiro a gente precisa resolver essa crise aqui Vamos lá Então já estamos se aproximando aí Do querido, da querida missão E também agradecer aí, a galera está curtindo pra caramba a série galera Então eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz mesmo Então, continuem acompanhando aí, hoje é segunda feira Então Eu vou jogando até terminar O que é? O que é? Não, mas eles estão assistindo alguém por ele Ok, é esse médico chamado Bradley Ragland O que é? Ele é um bom cara Ok, você encontra ele E ele nos ajuda a McMullin Ele é uptown em St. Paul's Hospital Ele runs o morgue Wait, wait, hold up There's more Alright, so Eu fiz um researcho On Hope, Idaho It was an army town On July 21, 1969 It vanishes from the map The official word Was that it was an anti-government gun nut standoff Some militia killed a bunch of people And the feds killed the militia No, there was only one survivor Notice a girl? Second from the left Elizabeth Green Who looks an awful lot like a college student these days Not bad for 55 years old Hope Idaho was an experiment How could you possibly know that? The people I've killed They're in me I can hear them See the things they've done What the fuck are you talking about? I can understand it all I'm supposed to do these things But it's right I can feel it Fine, Ragland And ask them about McFarlane So they've just discovered that Elizabeth has 50 and a few years old But she has a look of no one But she has a look of no one But they were still around the world Nosso blockay Commercials Continua Cheving on... So we're going to travel Whichever The 1st floor is invadir né, isso aí. Se a gente invadir a base, a gente pode capturar algumas pessoas dentro da base que dão upgrades também. É bom a gente sempre dar uma invadida pra descobrir. Aqui a gente já tá chegando perto de uma das... Aqui tem uma das colmeias. É legal que os curvos começam a se ajuntar. Aqui olha a cidade como é que tá. Vamos lá rapidão. Ah, meu deus. Não. Oi galera, cheguei. Por que eu sou o vírus? Você poderia dizer que eu sou symptomatico. Então, escolha um lado. Eu vou te dizer o que eu sei. Mas primeiro, nós precisamos encontrar onde o militar tem o Patient Zero. Pera. Pera. O Blackwatch Spectre os pegou. Encontre os espectres, encontre os corpos. Talvez eu possa encontrar algumas respostas. Eu tenho que encontrar os malucos lá pra encontrar os corpos malucos. Porque eles vão querer uma cepa do vírus. Vamos ver se a gente consegue parar aqui o negócio. O que é isso? Veio a gente e o Zero. Hum. Ele tá dentro daquele tank ali. Querida Cheguei Woh, droga. Agora eles viram. Ah, eles viram. Porcaria, pô. Matei o bug. Ih, rapaz, ih, rapaz, ih, rapaz. Fiz caca, fiz caca, fiz caca, fiz caca. Eu morri? Eu morri? Ai, que burro. Ah, Alexus está morto. Eu esqueci que eu ia ser tão podre. Eu tava sem vida também, eu fiquei bem burro lá. Tipo, eu vou colar assim no bagulho e vou... Aqui não tem jeito. Ah, eu podia entrar direto. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Então, esse foi um daqueles capitães que tava na... na estação que o Alex foi infestado, né? Ele já deu a localização pra gente. A gente vai ter que encontrar os corpos lá. Não! Não! Tem um cara importante aqui também. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele. Cadê ele? Acho que ele morreu. Às vezes os NPCs eles morrem, tem que tomar cuidado. Não! 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 É bom eu pegar os zumbis, que os zumbis eles não... Eles não... Eles não... eles não fazem o perdo de disfarça. Tá, chegamos aqui... A gente pode encontrar aqui o paciente zero... Ih, caramba! Oh, mano! Oh, mano! Eu tô sem os ataques, eu não posso usar. Tá, entra aí no bagulho, mano! Onde já fizeram o bing? Ah, escutiu! Eu acho que ele aconteceu um bom trabalho. Ai, vai, 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 vai! Vamos lá, vamos lá. E aí E aí Você vai pra cá? Oh, droga. Nossa, mano, caraca, hoje o jogo tá querendo me matar mesmo, que porra. Ok, caistou no tanque. Vai, Miguel, tudo bem? Quem é tão furto? Vamos lá, Alex. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. . 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 Deixa eu ver se funciona, ah funciona fazer isso Vou começar só a entrar nos veículos, eu mato os pilotos e não mato os tanques Funciona fazer isso Eu acho que é mais rápido do que tentar matar eles, porque Tá embaçado né Ah, chegando no checkpoint E aí o que eu faço? O comandante da Blackwatch que ta Tem lugar ali Que ta amiguinho, vamo lá Foi o Capitão Eric Link Sir, Director McMullen Surrendou os seres a um cilindro Ragland? Sim, senhor Você fez o mesmo jeito, seu novo ordem são Vamos ver todos os casos, os cilindros e evidências Do Dr. Ragland Vá-los para a base A-E-1 Ragland? Se ele não interfere, deixe ele ser Ele já implica, ele não vai falar E McMullen, senhor? É hora para o Dr. aprender quem está em cargo dessa pequena excursão A- Slick Foi perfeito Eles usaram a Charon para me chegar Usaram o material genético que eu ganhei para fazer uma arma para tentar me levar. Da vez que descobriu que ela estava trabalhando para Blackwatch ela estava desaparecendo. Mas eu tinha um problema maior. Um câncer de armazenado estava me amando de dentro. Eu precisava um médico, ok? Um tipo especial de médico. Eu precisava... Ragland. Como se sentiu a ser infectada com algo que você não podia controlar? Como... meu próprio corpo queria me morto. Você nunca considerou como o parasite se sentiu? Um câncer inteligente que derrubou do seu corpo? Sim, eu fiz. Uma vez. Apenas antes que eu o maté. Meu Deus! Vamos voar! Ui! Vamos voar! Estou brincando! Estou brincando! Estou brincando! Eu tenho probleminhas! Não liguem para mim! Eu sou louco! Atualizações aqui! Vamos comprar a melhoria do Dupler Dash! Isso é bom! velocidade corrida também! Tem um pulo do nível máximo! Mas vamos... Pegar isso aqui... Bom... Tem vários ataques aqui que eu não... Não peguei, né? Eu não posso comprar nenhum agora porque eu estou sem tudo... Carregar lançamento isso é legal! Você carrega assim... Melhoria do consumo sigiloso... Melhoria do consumo sigiloso... Acusação... Ah! Acusação é legal! Você fala assim... É ele! É ele! É muito legal isso aí! Depois a gente pega os super grades... Eu gosto de pegar mais os de movimentação primeiro... Pra gente poder chegar mais rápido nos lugares e tal... E agora... Isso aqui não! Não é mais... Tipo... Vou chegar na boinha aqui... Na moral... Os caras... Porque... Fica várias zonas militares... E várias zonas infectadas aí... No... Na cidade... Essa aqui que está a salvo... É... A zona... Militar... Yo, yo, yo! Yo, yo, yo! Vamos falar aqui com o doutor de novo... Oh doutor! Cheguei! Reglan! 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 O que está acontecendo comigo? Eles sabem que você traz a infecção... Eles podem estar usando você para produzir um antivírus... Se nós aprendermos o que está fazendo... Talvez eu possa encontrar uma maneira de ajudar a sua biologia a rejeitá-la... Como? Então vamos ter que localizar e raptar um tanque, mano... Pode utilizar aqui... Este molequinho... Tem um tanque ali, mano... O tanque... Não, não, não... Eu não sou suspeito... O tanque... Vamos entrar aqui no tanque... Beleza... Uh... Droga... Vamos usar o tanque aqui para salvar o maluquinha... Eu já teivo completo... Oh meu Deus... Let's go, bitches! Então vamos pegar as almas dos corpos na Estação Pen... Onde aconteceu o acidente com o Alex... Vamos voltar... No Origins... Oh... Matei o cara... Check fire! Check fire! Oh meu Deus... Oh meu Deus... Engraçado os soldados... Mod de boa, tá ligado? Nossa... Todo mundo fica com medo de mim... Engraçado... Ahhhh... 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 Meu Deus... Destruição... Ahhhh... Gente... Mas nunca fiquei na vida real... Eu ia fazer isso... O que eu estou fazendo agora, né? Matando todos os civis aí... As pessoas inocentes... Esse jogo ele é meio... Meio doentio às vezes... Ali nós temos os carinhas... Lutando... Aquele helicóptero ficou meio louco... Agora eu posso atropelar porque é tudo zumbi... Agora chegamos na zona de guerra... Bati aqui na árvore... Bom... Eu pensei que eu ia bater na árvore... Mas eu arranquei a árvore do lugar... Ali tem uma bolinha... Mas eu não posso sair do tanque... Se não falha a missão... Oh oh... Eu adorei em direção... Para... Chegar na estação pé... Man... Ih rapaz... Eu... Eu queria entrar aqui no bagulho... Você deixa eu entrar por favor... Muitas graças senhora... O que é isso? O que é isso? Apenas ignore-lo... Eu vou lidar com isso... Isso não vai levar muito tempo... Só dê-me um pouco tempo... O laboratório aqui... Vamo lá... 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 Ah, cadê os? Ah, cadê os? Ah, cadê os? Ah, cadê os? Vai, mano, continua aí o bagulho Oh, droga Ei Baku Kadea Olha o droga Ah eu acertei o porcaria do muro do bagulho Só mais um minuto Ah não, não era pra acertar ai Só mais tarde de segundos, vamo lá Mano, ta sem poder, é um saco Me ajuda Me ajuda Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vamos sair daqui Continua batendo as carinhas aqui Continua batendo as carinhas aqui Oh o droga Caramba, não acaba mano Nossa aqui ficou boa galera Ah, pera ai Tem mais Arminha aqui Oh, oh Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Ih, rapaz. Os monstros estão um pouquinho maiores. Vamos levar o doutor de volta para o necrotério. Toma cuidado aqui, acompanhando um monte de braços agora na cidade. Eu não queria acertar o avião. Não, 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 não acertou ele não. Esse monstro me traz pesadelos. Esse que está nascendo aí. Uma das partes mais loucas do jogo vai ser contra um bichinho nada pequeno. Não, 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 não. Não, 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 não. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vamos falar com o vagapunto novamente. Oh, meu Deus. Então, vamos ter que procurar um hunter aí, para injetar o bagulho. Oh, meu Deus. Agora cagou total. Ah, ele perdeu. Nossa. Ok. Foi muita cagada. Acho que foi mais fácil fazer isso. Vou ter que me transformar quando ninguém está vendo. Ah, ele perdeu. Ah, ele perdeu. Ele perdeu. Eu não consegui pegar ele. Ah, ele perdeu. 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 Vamos perder a altitude. Vamos girar o helicóptero. Oh. Oh. Vou testar aqui o sistema de armas. Vamos mirar aqui. E aí já era. Então, a gente pode sequestrar aqui os helicópteros agora. E agora a gente vai encontrar um hunter adequado para injetar o bagulho. Então, agora a nossa movimentação pela cidade ficou mais fácil. É só a gente ficar por um helicóptero e sair na boa. E também para explodir as coisas ficou mais fácil. Então, temos um medidor de intensidade. Então, estou carregando aqui o bagulho. Vamos lá. Tô aqui, hein? Vamos lá. Quero ver. Vamos lá. Deixa cá, hein? Eu vou estar um pouquinho ruim Deixa eu ir pra cá, hein Vamos escanear aqui Pegamos, ó Agora eu vou sair Do helicóptero ainda bem Fiquei atrás do cara Eu tenho que capturar ele, será? Oh, droga, no! Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí Ah, meu Deus do céu Beleza, vamos Injetamos o bagulho A gente tem que ficar com ele Ele fugiu E aí Continua! Uhhh... Eu toquei, não engoli ele agora. Não, 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 não. Olha como o Alex ficou, cara. Ele acabou de pegar uma das armas mais apelonas do jogo. Então, a lâmina é uma das coisas mais potentes que ele tem. Bom, a gente tem acho que 400.000 de pontos ali. Bom, da lâmina ainda não tem nada além disso. Deixa eu ver o que eu posso pegar aqui. Nossa, acho que eu tico nível, acho que 400.000, 550.000 é muito, muito grande, cara. Vou pegar o período de regeneração. Air Nugget Shockwave é muito caro. Colapso. Uma aérea, golpe baixo. 60.000. Aumenta a distância. Mano, tem muita coisa, velho. Bom, a gente tem essa blindagem que a gente pode tirar. Aí o Alex fica muito pesado se ele usa a blindagem, mas a blindagem é boa porque você fica bastante invencível. O que eu mais queria era o elástico, que eu não tenho aqui ainda. Deixa eu ver se aparece aqui as atualizações. Punho do demolidor. Ah, tá aqui. Puta, 55.000. Eu não percebi isso aqui, galera. A gente precisava da massa muscular, a gente precisava comprar isso aqui. Eu vou tentar comprar. Depois do poder lâmina vai ter uns bagulhinhos pra gente comprar também. Aliás, deixa eu ver qual que é a próxima missão aqui. Próxima missão é lá em cima? É, pra cá. Ahn, bom. A gente vai ter que ir rolando aqui, não tem jeito. Ok. Fazendo fast travel pra missão já. Então, o que disse o Raglan? Ben, eu desculpe. Eu desculpe. Eu não sei como te dizer. Eu preciso saber por que. Eles me fizeram assim e eu preciso entender. Desculpe, Alex. É tudo bem. Olha, não importa o que, você ainda é meu irmão. O que é? Shhh, wait. Hold on. . . . . . . Ah! Your big hunter pegou a Dana. Oh, meu Deus. O que é isso? Aonde esse bichão está levando ela ninguém sabe O que é isso? 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 e ai 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 O que é isso? Eu não tinha ideia de porquê Green levou a minha irmã. Revenção, bait para uma caixa, tudo que eu sabia era que eu tinha que lhe voltar. Esses infectados são como animais. Mas há algo mais. Como uma mão escada guiando ela. A Mãe de Mãe se tornou a minha única chance. Era uma clave para encontrar Dana. E eu pensei que com consumir a Mãe de Mães infectados eu poderia seguir o link e eu pensei que ia me levar para o que ela levou. Mas então eu percebi... Eu tinha a Mães. Eu tinha a Blackwatch Cornei. Eu tinha a canção de canais. Eu poderia colocar um parque para isso, até a base. Se eu pudesse chegar perto de Green. Então eu encontrei Dana. Tive Green. Estar com a Mães. Assim que eu estou com a shota. Eu vejo seu trabalho agora. Oh, sim. Eles não são inimigos. Um dos inimigos. Um dos inimigos infetados sem um líder. É apenas um tempo para que eles saibam. E há outros líderes lá fora? Não. Eles são todos mortos. Todos mortos. Excepto eu. Chegamos no décimo dia de infecção galera. Primeira e última coisa, vai ficar para o próximo vídeo galera, mas nós recuperamos os nossos poderes que é o mais importante e agora eu acho que vou pegar os outros lá que eu não peguei. Deixa eu só ver onde ele está. O chicoteador, a sorte das ruas é legal, mas vou pegar da massa muscular também. Então agora aqui galera, a gente tem o macho man, tipo o bodybuilder e nós temos esse aqui, esse aqui não, esse aqui. Esse aqui, ele estica e tipo, dá para você roubar helicóptero, é legal para caramba. Vou acabar... Deixa eu ver se tem um helicóptero aqui para roubar, só para vocês verem. Tem um indo para lá, e ele vai fugir. Não, mas eu tenho que comprar a skill, eu acho. Tem uma skill aqui dele. Agarramento à distância, esse aqui. Combinado com o raptor aéreo, depois pegaram helicópteros. É, é isso que a gente precisava. Depois eu acho que deve ter aqui um raptor aéreo, alguma coisa assim. Aí eu tenho que procurar galera, mas espero que vocês tenham curtido aí pro type no canal hoje. Amanhã eu trago mais para vocês, eu tenho uma outra dica ali. Vai cagar essa dica, um abração para todo mundo e até a próxima. Falou, fui! E aí